Com 1,80m de altura, cola pra cá, guriiii! Tá na vontade, meu parceiro? Aí, família, pra enfrentar essa fera aqui, ó, essa fera aqui, ó, um exímio na arte do Kiu. É nada, velho. Eita, porra. Eles são irmãs. Um cara que gosta de disputas ferrenhas. Um gladiador do rap. 2022, encosta pra cá. Quem? Barreto! Ô, nunca teve essa final na noite. Então ela é inédita. Ela é inédita. Da hora, velho. Da hora. Sai daqui, pai. Sai daqui, pai. Não, tô falando sério. Você tava gravando já? Tá, tá, e aí, família? Da hora aí, se inscreve no canal. É quase com 20k, hein? É quase com 20k, hein? Bate aí, seu bebê. Agora você tá pro rosto, né? Tá, tá, tá? Tá, tá, tá? Tá, tá, tá? Então, assim, eu não gosto. Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Atenção na loada aí, família. Levanta o flecha, levanta o flecha, levanta o flecha. Essa é a história de um anão que disse a baba. Comou da erva fina e pegou uma brisa forte. Ficou loucão e disse. Que contou para isso. E na bachada tava escrito o quê? Na galera da noite. Pou, 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 pou. Pelo caralho. Pelo caralho. Pelo caralho. Pelo caralho. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Como você chegar e ser diferenciado. Indiferença. É diferente de você olhar para seus próprios irmãos com indiferença. Se é verdade, então me escute. Pois o Barreto te ouviu. Isso é cidade. E geralmente em Sampo o tempo é meio frio. Eu entendi que nessa vida, mano, eu ando meio fio. Eu recusei a maldade. Na guerra eu sou um soldado que não usa fuzil. Essa parada, tipo o último homem. Mas eu não sou a última fome. Eu sou o primeiro nome. Quando a questão é fazer rima, mano, então me passa o microfone. Pois eu entendi tudo o que se passa. Eu vou ter que te explicar. E na época de escola de meninos mais bonitos, no último lugar eu ia estar. Eu também ia estar. Ou no último, ou no penúltimo. Depende de quem fosse a loirinha que votasse. Pois elas achavam que elas estavam em um púlpito. Só que elas não estavam. Eu fazia a pupila dilatar. Eu fazia o teu coração te bombear. Eu fazia muita coisa de hoje em dia. Eu tenho sementes e em várias mentes eu garanto que eu vou plantar. Eu nem vou julgar. Se elas estudam na minha escola, são gente que a minha gente. Meninos mais bonitos eu era o último. MCs preferidos, aí tá diferente. O rap muda. O rap sara. Então me escuta. Quer ganhar do barreto? Para. Parei, já funcionou? Não sei. Por isso que eu percebi que teu império, o Diego aqui desmoronou. Você falou que agora tá diferente. E agora eu te transformo em presunto. O MC preferido é diferente. O MC que rima mais é outro assunto. Rima mais é outro assunto. Por isso que agora eu entendi. Tem grande diferença entre a função de poeta e de um MC. O MC preferido e o MC que rima muito. Por isso que agora eu trouxe a minha vida. Eu não quero saber se sou preferido ou rimo muito. Se eu passei mensagem, a missão já foi cumprida. Gente, a missão já foi cumprida. Pra alguns isso é tudo, pra outros nada. Mas pra lourinha que só olha pro seu rosto, a missão não é cumprida. Ela é comprada. Você entende como isso daqui funciona? Por isso agora tem discernimento no sentimento. Esse é o momento. Não importa quanto você compra. E sim qual é o cumprimento. Isso é verdade. Eu concordo com você. Isso é um argumento óbvio. Mas mesmo ela sendo muito rica, dinheiro não compra a propósito. Essa é a parada. Não tem como comprar minha missão. E nem comprar meu caminho. Mas as moedas que eu recolho é pro pão, pra ser e o cantinho. Aí, faz barulho pro primeiro round. Aí, sem maldade, rapaziada. Faz muito barulho quem curtiu as rimas do meu parceiro Guri. Diferentemente, faz barulho quem gostou das rimas do parceiro Barreto. Guri. Barreto. É, Índia. Como você, irmão? Família, eu vou pedir mão porque tá muito igual, certo? Levanta a mão pra cima e mantém pra quem gostou das rimas de Guri. Mãos para a Guri. Mãos para a Guri. Será que vale o pessoal? Já conta, mano. Já conta, hein. Pra não ter erro. Final. Mantenha a mão erguida aí em rimas de Guri. É nóis, irmãos. Família. Porro. Brasileiro. Alguém tem água aí, família? Sim, mano. Só pra confirmar. Não, tá de boa. 16, 17, 18, 19. 19 é o número do Guri. Quem achou que deu Barretinha à minha direita nesse primeiro round, levanta a mão pra cima e segura. Caralho, você tá mal animado. Mãos para a Barreto. Eu tô sem voz. Aê, família. Mãos para os Barretos. Mãos para os Barretos. Mãos para todos os Barretos. Mãos para todos os Barretos. Só os legs pra organização, mano. Ô, Barreto, qual que é seu nome? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Não vai ver lá, mano. Mas Guri levou o primeiro. É, os caras... É, queria saber, mano. Mas é isso. Guri levou o primeiro. 1 a 0, Guri. Nada está perdido. Qual que é o nome do Barretinho? E tudo que vai... Volta! Voltar então, Barretinho! Esse beat é de gangsta. Esse beat é de gangsta. Não vai ver. Consente, consente. Coda isso. Manta a mão, levanta a mão. Já chegar? Batalha do Norte, invadir na cena, tudo que vai voltar, menos a morena. Isso é Batalha do Norte, invadir na cena, tudo que vai voltar, menos a morena. Vou, 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 vou. Tchau, 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 tchau. 3, 2, 1. Mas eu não quero saber da lanirinha, eu odeio listras. Mano, eu sou preto e eu odeio litras. Eu não sou mais lembra, eu odeio pistras. Mano, eu sou preto, eu odeio racistas. Tô nessa jogada, fazendo a improvisada, não são só palavras. Mas depois dessa aula musical, espero que sua mente abra. Não sei se tem mais louco pra eu fazer ou verso pra mim. Tenho que agradecer toda vez que causou seu fim. Isso é divertido, talvez isso é demais pra mim. Parece que eu fumo e eu não fumo, eu não bebo, mano, eu não gosto de linhas. Mas gosta de linhas, por isso coloca isso em linhas. E hoje viemos só falar a verdade, mantendo sempre a compostura e a postura na cultura sem gracinhas. Você falou que você não gosta das loirinhas? Também não, eu não tô sozinho. Mesmo que a sociedade nos trate igual King Kong. Eu não vim pra derrubar, eu vim salvar os aviãozinhos. Você conseguiu entender? Não, não, não. É melhor você pensar, não importa qual a cor do que tem o cabelo. Não importa se ela estudou numa escola particular. Ou se dentro da mente tem o cerebelo. Cerebelo, cerebelo eu falei. É porque eu não fui da mesma escola que ela foi. Pode pá, então deixa eu te explicar. Arrogantes são partículas e mata o escola particular. Nós não gostamos de loirinhas, mas elas gostam de nós. Ou seja, elas tem bom gosto. Eu sou King Kong, ilha da caveira. Eu tô morrendo de fome e essa ilha tem meu rosto. Foda essa parada. Você sabe que pra fazer hip hop eu já tô disposto. Tô cumprido, já tô erguido. De rap abastecido, batalha do norte é posto. Então eu sou seu amigo, não seu inimigo. Então deixa agora eu te explicar. Sem reclamar, sem festanejar. Eu sou o Godzilla, seu amigo que tá no fundo do mar. Enquanto a ilha tinha o seu rosto, eu tava a contra gosto. Fazendo tudo que esses irmão achou que eu não faria nessa vida. Quiseram causar minha morte e eu me alimentei da tal radiação. Você se alimentou de radiação. E eu me alimentei de frustração. Eu me alimentei de escuridão. A certeza é que fome eu não passo mais não. Essa é a fita. Tem que entender que quando eu rimo na minha frente você vai tomar um pau. Sua rima é normal, você não é surreal. Meu amigo do fundo do mar não é Godzilla, é um abissal. E o abissal era o meu amigo. Obrigado por limpar agora meu rosto. Eu te sonego como um imposto. Faço rima, eles gostem ou eles não gostem. Seja contra favor gosto. Por isso que agora eu tô aqui fazendo vestes. Pode crer, mas agora é a mesma mesmice. Se eu sou campeão você é o vice. Ele não é meu amigo, fala quando eu tô na superfície. Meu amigo no fundo do mar. É um tesouro que tá repleto de dinheiro. Não. Eu errei. Meu amigo no fundo do mar. Eu tenho mão que pular um navio negreiro. Essa que é a parada. E que se afogaram. Eu sei que essas rimas eles aqui me esperaram. Sei que batalha eles travaram. E da forma que eu rimo sei que eles não escutaram. Com certeza eles não escutaram. Mas eu garanto que isso perpetuou vários MC. Eu também tô lá no fundo do mar. Sou filho do deus aranha. Pode me chamar até de Anansi. Que você vai entender o lance que eu mandei. Por isso que agora eu te falo na moral. Esses caras enrolam a própria lingóia. Nemo, 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 nemo. E eu moro dentro de um coral. Terceiro! 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 Descora! 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 Mas tem que ser pego. Tem que ser pego. Família. Aí é o último grito. Depois daqui vocês vão pagar uma. E nós também. Nós também mano. Alguns pro rolê. Outros pagou mano. Mas é a última vez que vocês vão gritar na Batalha da Norte. Tá ligado! Sem maldade. Sem maldade. Sem maldade. Sem maldade. Pra tremer a praça antes de a gente puxar o beat aqui. Faz aquela pergunta lá mano. Deixa eu perguntar lá na humildade mano. Aí! Quem quer uma final muito louca grita o quê? SONQUÊ! Então vamo que vamo família. DJ Rodolfo! Caralho fez uma coisa. Você é muito louca. Seus três rodas de nível. Pode ter faladores. Caralho. Um, dois, três. Tinha uma mão por cima aí família. Final da noite. Flash na mão. Não para cima. Acho que tem que ser o anão, mano É o anão, é o último da noite E o que ganha é ponte lá e não é panela e nem suporte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Batalha de Caralho Isso é Norte Caralho 3, 2, 1, 2, 1 Muitos caçam os de MCs comuns ao meu lado E eu me sinto MC da Muitos coros, muitos álbuns E eu não quero ser figurinha repetida Muita fita, muita linha E eu só quero trazer minha batida É o último grito dessa noite Mas sinta esse aço Pois esse não é o último grito da minha vida Jamais! Espero que seja o primeiro Por isso que viramos aqui MC Já que é MC da Esse é o glorioso retorno de quem nunca esteve Se eu não tivesse eu não teria voz para falar Se eu não tivesse eu não teria mente pra pensar Se eu não tivesse eu não teria força de vontade e inspiração pra amanhã outro roubo lançar Eu não sei se eu rimo bem Mas eu sei que eu vou além Esse é o glorioso retorno de somente alguém Não importa quem esteve, quem não esteve O que importa é alguém pra estar Por isso que eu rimo pra cacete E fico agradecido por ter pra me escutar Eu tô pra te escutar Sempre pra trocar Sempre pra argumentar Sempre pra contigo dialogar Eu tô pra tudo que você aqui precisar Eu tô pra minha mão te estirar Te levantar Do chão De outros lugares onde você esteve Por isso que agora pra mim você foi cabaço Me cobrar o segundo round Eu não sou teu amigo Então vê se a sarjeta no final te dá um abraço Ela não vai me dar um abraço Você tá ligado nessa você se perdeu Guilhotina minha melhor amiga Foi cortar minha cabeça Viu as merose e nem ela me entendeu Essa que é a parada Sempre tudo que você falou Por isso que agora se assemelhe Você vai me levantar do chão E eu vou te derrubar Pra te mostrar a importância dele Eu conheço Se eu não conhecesse a importância dele Não teria embasamento meu fiel Pra deixar meus pés bem cravados ao fundo ao chão E a minha mente sobrevoando esse céu A guilhotina não quis cortar o teu pescoço Meu parceiro isso aqui já me repele Ela tentou cortar o meu Mas tava cega e quem não tem visão Não tem capacidade de penetrar a pele Isso é verdade Por isso que diferente eu te furei Porque eu tenho a visão e minha visão passei Se eu abrir meu olho no momento eu te matei E é por isso que eu falo o que dá na telha Paro de ver pessoas me sintam entre abelha Por isso que toda vez que eu tô de mano Eu só vejo sangue Ciclope só vejo vermelha Eu acho foda, vejo a vermelha Por isso agora, arrumo a treta Esse é o pretexto Eu queria que o governo fosse diferente Ciclope reverso ao invés de sobe ao vermelho Enxergasse os pretos Mas não é isso que acontece Cubo mais que invertido Pode crer, irmão, pior Cê tenta me furar Meu peito já tava furado Com buraco, mas ajudando os que tava ao meu redor Isso é verdade Eu entendi a comunidade Por isso que rimando agora Meu verso é estável O governo vai ver o preto Existem coisas na vida que são inevitável Essa que é a parada, irmão Uma hora vai chegar Uma hora vai mudar Uma hora vou escutar Uma hora vou olhar Vou me levantar E nesse momento garanto que estarei lá Uma das coisas que são inevitáveis seria Thanos Estalando o dedo e acabando com a metade de tudo que existe Outra coisa que é inevitável são os danos Que tá dentro do guri e ele nunca que desiste Por isso falo que é que eu me garanto E agora vai perder pra mim Você é o barreto No seu dedo porta-joias Mas você tem só cinco Eu tenho dez Eu sou mandarim Você é quem você quiser Na minha frente Põe um arrombado Frustrado Desgraçado Você tá atrasado Você não é mandarim No máximo é o pau mandado Essa que é a parada Você tá ligado Que rimando eu tô nesse palpite Tua certeza Que eu vou virar num apetite Que em algum momento O Shane vai travar a porra do beat A terceira certeza Eu consegui agora te explicar A terceira certeza É quando o beat travava Entre dois tipos de MC Os que reclamam o que se faz só pra encaixar Uoooooooooooooooooo E a rima foi mais mandada Eu sou um pau mandado Você também é Por isso é ataque Tchau, tchau Não importa o que acontece Não importa quem tá na minha frente Dois tipos de MC O que reclama E o que se passa E que pensa que é inteligente Eu tô com o que me fudendo Para essas formas Você tá ligado Que rimando agora eu trouxe a fé Tem dois tipos de MC O que fala o que o outro faz E o que faz o que quiser E tem o terceiro tipo também O que não faz porra nenhuma De nós aponta o dedo E tem o outro quarto tipo O que queria nos defender Mas não faz Pois só sente medo E também tem o quinto tipo O que fala de fora disso Palpita na rinha E tem o sexto tipo Que eu quero que se foda Que palpita a vida E não põe nome na folhinha Faz muito barulho Pra esse terceiro round O que é isso Que é isso Positivo Que é isso Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas de Barreto Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas de Guri Guri campeão Na 46ª Batalha da Norte Abulho e mão pra cima O que é isso É 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 o que é isso Inscreve no canal Dá like Com todos os assistidos Que vocês assistirem Certo Seja membro do canal Madre nós estamos fazendo A campanha da Gazala Então ajuda a gente Vem aqui na praça Quem não puder vir Eu agradeço Manda por e-mail Manda por e-mail Mais uma semana O Saúl ganhando a Norte É isso Mas é isso Família É o seguinte Tamo quase chegando A marca de 20 mil inscritos Quando você estiver Vendo esse vídeo A gente já vai ter 20 mil inscritos Então sabe o que você vai fazer Mano Você vai chamar seus amigos Pra gente pegar 30 mil 40 mil inscritos Tá ligado Fazer Norte vs Zil Fazer o aniversário da Norte No final do ano Mano Tem muita coisa por vir aí Tá ligado Siga a Natalha da Norte Siga os MCs Poupou